Tudo sobre dinheiro. Já dizia o Arnaldo Antunes, dinheiro é um pedaço de papel. Mas a verdade é que quase tudo na nossa sociedade gira em torno desse pedaço de papel. Nem sempre foi assim. Os aztecas, por exemplo, eles mediam a riqueza pelos chocolates. Eu seria feliz sendo azteca. Os noruegueses, por bacalhau. E os irlandeses, eu tô rindo pra não chorar, por mulheres escravizadas. Eu troco cinco camelos por uma mulher, isso é uma coisa que ainda existe, né? Inclusive, no Brasil. E eu nunca fui educada a lidar com dinheiro. E eu lido mal com dinheiro. Eu compro todos aqueles manuais de autoajuda. Eu tenho o romã na carteira. Mas a verdade é que eu nunca parei pra saber quanto que eu gasto, quanto... Por dia, você não sabe? Não tenho a menor ideia. Por mês? Quanto você fatura num ano? Não tenho a menor ideia. Eu nunca fiz essa conta. Quanto você para de imposto? Nunca fiz essa conta. A gente, no Brasil, a gente não tem hábito de falar sobre dinheiro, né? Talvez por conta de uma desigualdade brutal. Muitas pessoas falam que o grande problema do Brasil é a corrupção. Eu acho que disparado o grande problema do Brasil é a desigualdade social. A gente fica um pouco constrangido de falar de dinheiro. Então, às vezes, você tem casamentos longuíssimos onde as pessoas não conseguem conversar sobre dinheiro. É, porque você tem que ter um dinheiro que é seu e você tem que ter um dinheiro que é do projeto familiar. Você e o teu marido, ou você e os teus filhos. A Fernanda é a minha musa financeira. A gente fez algumas novelas juntas e a Fernanda negociava lá o dinheiro, né? E eu negociava para você, né? Aí eu chegava lá e falava assim, eu quero igual a da Fernanda. Eu fazia planilhas de por semana. Hoje eu faço por mês, não sou tão organizada mais. Como que é a planilha por semana? Eu botava, sei lá, do dia primeiro ao dia sete. E aí eu botava tudo que eu gastei naquela semana. Tudo tipo cafezinho, estacionamento? Exatamente. Tudo? Tudo que eu saquei, tudo que eu paguei com dinheiro, tudo que foi com débito, tudo que foi com cartão. Era bem organizadinho. Tem um autor brasileiro que vende pra caramba, acho que ele ganha muito dinheiro, falando sobre dinheiro, que é o Gustavo Cerbasi. Ele fala que você deve, a partir ali, acho que dos oito anos, dar mesada para o teu filho. Ensinar ele a lidar com isso de uma forma orgânica, natural. Tem um pouco de bode quando eu ouço uma mãe falando assim, não filho, a mamãe vai trabalhar para ganhar dinheiro. Talvez eu esteja errada, porque dinheiro é uma questão também. Eu gosto de dizer que eu vou trabalhar porque eu gosto de trabalhar. A vida da mamãe não é só você. Mamãe te ama, mas assim como você vai pra escola e vai querer brincar com seu amiguinho, a mamãe também quer brincar com o amiguinho. Você começou a trabalhar com quantos anos? Com oito. E meu pai era desempregado. Seu pai era desempregado? Era desempregado. Minha mãe é psicanalista. Eu ia zoar que você era atriz Mirim e você pesou a conversa. Já não vou poder zoar. Sua mãe guardava o seu dinheiro? Não, ela pagava a minha escola, meu balé, minhas coisas. E vi meu pai muito fodido, né? Assim, muito estressado. E eu acho que eu cresci com medo, muito medo de ficar sem dinheiro. Você tinha uma noção já de que aquilo te rendia dinheiro ou era só pelo prazer de fazer? Só o prazer de fazer. Eu fui entender que eu ganhava dinheiro com aquilo depois. Eu não consigo compreender a ostentação num país pobre. A gente não vive uma cultura de eu sou o que eu sei. A gente vive uma cultura de eu sou quanto eu tenho. Se você ler uma matéria no jornal sobre um sujeito que tem cinco mestrados e cinco doutorados, você não admira esse sujeito. Acho que a gente tem uma ideia de que aquele cara que se fez sozinho, né? Que é o self-made man, aquele cara que começou do nada e que construiu um império. A gente acredita que esse cara é um vencedor. A gente acredita que esse cara é um exemplo. Uma outra profissão também que eu acho que falta é o personal noção. Tem uma galera muito sem noção. Tem uma galera que precisa de amigos, sabe? Que você tem que avisar. Olha só, não tá legal isso que você tá fazendo. Não tá legal esse botox. Não tá legal essas coisas que você tá falando. Vamos por ali, vamos por aqui, entendeu? Mais à esquerda, vai em frente. Para uns 15 minutos pra fazer um xixi. Sabe? O Silvio Santos começou como camelô. Tem um canal de televisão onde ele oferece pras pessoas. É muito doido isso, né? Porque o dinheiro também é um instrumento de dominação. Aquele filme Quem Quer Ser Um Milionário, que era um filme indiano, que também era um filme de perguntas e respostas, mais ou menos, tipo o show do milhão, né? Você quer ganhar dinheiro pra você ser amado, é pra você ser alguém. O Mano Brown recentemente deu uma entrevista falando de como, hoje em dia, na periferia, a mentalidade do morador mudou. Você não tem um valor como indivíduo, como cidadão. A cidade não é considerada um lugar de todos, né? De comunhão. E dinheiro é pra quê, você acha? Quais são os seus sonhos de consumo? Dinheiro é pra segurança. É pra me sentir segura, sabe? Pra dizer agora, tchau, vou embora, sabe? Acho que hoje em dia eu tenho a ambição de... Cortar o cabelo com uma pessoa boa, fazer a cor que é caro. Não ficar preocupada quando não tiver trabalho. É isso, é só isso que eu quero. Ostentação da simplicidade é maravilhoso, né? Aquela pessoa que, tipo, é muito rica e que paga uma fortuna pra ir pra um hotel na Tanzânia fingindo que tá acampando estilo Lagoa Azul, sabe aquele filme? Onde você faz seu próprio peixe, onde não tem wi-fi, onde você coloca o pé na areia. Porque aí a gente pode ir pro programa do Freud, né? Que o mal estar na civilização. Você o tempo inteiro tem que estar vivendo situações contraditórias. Calor e frio, tristeza e alegria, senão você não dá valor pra uma delas. Nunca namorei alguém que ganhasse mais que eu. Não, porque isso é uma questão, né? Dinheiro no relacionamento, é uma questão. Essa coisa do relacionamento e o cara de pagar, com a consciência que a gente tem, nem cabe muito isso. A não ser que você não tenha dinheiro. Aí o outro te banca até você passar por aquela crise. Mas você não se sente que é uma coisa que você se impõe de dividir sempre? Porque eu acho gostoso quando alguém me convida. Uma amiga ou um cara. Como eu também acho gostoso convidar. Pra mim, o dinheiro bem gasto é um dinheiro gasto com experiências. Eu estar numa mesa de um restaurante com pessoas que eu amo, aquilo pra mim vale imensamente. Eu me preocupo em ter coisas que as pessoas não possam me tirar. Obviamente que assim, eu já fui na Caixa Econômica Federal colocar minhas joias no prego duas vezes. É uma experiência transformadora. Eu tenho muita dificuldade de precisar de dinheiro de alguém. Muita. Por exemplo, fiquei desempregada há dois anos. Nesse período, meu pai me ajudou. Meu pai tá bem de vida e ele me ajudou. Me ajudou durante uns dez meses. Nossa, como eu sofri. Porque eu não sei lidar com isso. Eu sou independente. Então, eu sempre tive dinheiro. Mas nesse momento que você ficou desempregada, você conseguiu viver com menos? Consegui. Consegui. E foi pra mim excepcional. Porque hoje eu vejo que não precisa de tanto, sabe? Redefinir a sua vida pode ser uma coisa muito bonita, assim. Você mudar os teus valores. Não sei, eu não tenho um sonho de consumo assim. Eu não quero ter uma casa na praia. Eu não quero ter um iate. Eu gosto bastante dessa ideia da gente alugar. A vida é alugada, gente. A vida não é a propriedade. A gente vai embora daqui. Vou ligar pra gerente do banco. E vou marcar a análise em seguida. Melhor eu já... entendeu? Sabe quando você toma um remédio que é... Você sabe que o gosto do remédio é ruim. Aí você tem a água em seguida. Quando eu tô sofrendo, eu preciso ficar muito bem vestida. Então eu gosto de sofrer com brilho. Com meibilismo cabelo. Eu sofro assim, sabe? Você vai sair? Hã? Você vai sair? Não. Vou ficar aqui sofrendo com roupa de brilho. Como chama isso? Acho que sei o nome disso. Eu vou ficar aqui. Tchau.